Tem diamante da lama, em pirim, 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 pirim. Hoje eu venho em ser rotina, tô nas nuvens, cê tem milhas, contratante deposita, vira renda pra família, meus amigos curtem brisa, trazem drogas na Valmiria, chama elas para o AFIT Party, manda os férmios pra chacina. Dá uma panela do doido que vocês querem ver, sei que! Caetano, pra frente aí, ó. Chego na levada te amassando porque tu é mau cuzão Feio pra caralho, parece que sua cara tá tendo confusão Por isso eu chego aqui pra te dizer Nariho cheio de pé e seu nariz é um avião da OPC Por isso que eu te mato meu mano Sai ligado que eu tenho Aqui, cristal é entretenimento Tempo assim mesmo abaixou a qualidade pra aumentar o desempenho Por isso que eu te mato, te mostro o dedo médio Meu mano, porque você não é o MC na moral Feio pra caralho, te mato no instrumento Olha essa cara, parece que tu tem classe facial Por isso que eu te mato, meu coco do caralho Por isso que eu te mato, porque tu é mau então E essa pedina aí, parece o cavião que tá subindo lá no morro do feijão Ei, o Romanojo tá em casa Não sei se o rapaz chegar Passou um dia em Chernobyl, depois eu virei mutante, o que vocês querem ver? Sanker! Passou um dia em Chernobyl, depois eu virei mutante, o que vocês querem ver? Sanker! Tá tranquilo, tá ligado, tu tem dor, não encher o pó O POD 20 tem a foto da cara do caisson Deixa eu te dar um papo, sabe que eu vou te gastar Tu tenta me gastar, eu vou te marolar Cê tá ligado, eu te admiro Veta a máscara de volta, não me passa o coronavírus Tu tá de sacanagem, é disciplina Quando é pequeno eu não sei amamentável Se tu é que amava a vacina Deixa eu te dar um papo, a vacina na cara Eu faço meu freestyle, a rima é muito rara O desempenho, qualidade, sabe que eu almejo Tu tem uma cocão, tua cara parece o meu joelho Parece um pouco, tu veio Veio pra caralho, tá ligado mano Última árvore do caio, meu mano, você tá ligado É o papo reto Nas duas de ferro e tu caiu de 5 metros Veio pra caralho, é uma aberração Deixa eu fazer um freestyle que tem continuação Por isso o bagulho é muito louco Tá tão feio que tua mãe furou a fila pra fazer aborto É uma gambiada Mais 45 segundos, MC Vista Que é mais uma experiência Mais 45 segundos, MC Vista Aí, deixa eu pedir um bagulho aqui na garganta Que é a melhor forma que faça que gera ovo Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP 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 Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP 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 Por que que você botou a máscara? Não é inteligente Acho que foi pra tentar esconder teu dente Tá ligado? Faço ataque Teu dente amarelo pra caralho Tu bateu de frente com o taxi Não tô te entendendo qual foi Cê tá ligado? Eu vou fazer um freestyle agora no improvisado Não tô te entendendo Sabe que eu sou verdadeiro Porque tu botou na rota com bota de fazendeiro Meu mano Porra, olha o tamanho disso Faço meu freestyle Ele sabe que é o compromisso Cê tá ligado? Olha a tua cravitula Bota maneira de Creba mandíbula Que porra é essa? Tá ligado? Continua no percurso Batalha de MC Tu veio com um caça-wix Porra Tô mano e você curtindo Aí foi eu Eu faço um freestyle agora no devaneio Aí foi eu pra caralho E eu sou verdadeiro E o barbeiro Portanto a beira com faca de açougueiro Eu faço um freestyle Essa aqui é a levada Tu fez o disfarçado de máquina desligada Direito de resposta MC Kyson 45 segundos Suicinando o energy drink Se você ainda não compreende seu mercado Você é maluco Vem 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 Aí que bitch é Chama-me lequeizado É só quem é sábio Amorão Segue o desafio Bota cultural Batalha do tanque O que vocês querem ver? Sanchez Uma derrota cultural, porra Batalha do tanque O que vocês querem ver? Sanchez Te matou na levada Porque você é um idiota Bota de fazer zero na minha pista Sua prima roça Cê fala muita merda, meu mano Volta pra escola Por isso, meu mano Que você é uma cara Abaço, tu é feio Esse mesmo é sua cara Tá com o FPS baixo Tu cala tua boca Que tá feio pra caralho Esse bigodinho me fala Ele é igual um penteiro Te matou é desse jeito Aqui é sem preconceito Eu te matei Sabe, mano, que esse aqui Não é a sua vez De merro pra mim Sabe que você Faz rap por dia, mano Cê pede pra mim Mano Tá ligado que Aqui eu te bato Ahn Tá ligado que você é igual o Biladen Você tenta no freestyle Só que você late Por isso, cê perde Tu né Um degraude Tá descendo um degrau Te mato, meu mano Em cima do instrumental Porque tu é um animal Ainda até tá comigo Cê sabe que da sua morte Se não tem cunha Então não vai ter antídoto Mister vs Kaysson Kaysson vs Mister Pede aí, Jafira Que eles piquem Barulho, quem gostou Da reme do freestyle do MC Kaysson? Barulho, quem nessa batalha preferiu A reme do freestyle do Mister? Pra confirmar Mister? Kaysson? Bora Ok Pai